Então, o famoso artigo 142, que o José Genuíno, há poucos dias atrás, diz que já tem que promover em reforma. O PT tem no forno 10 medidas imediatas para promover nos primeiros dias de mandato. Isso aí é palavras dele, que foi noticiado ontem na imprensa. Uma dessas medidas é começar a trabalhar a releitura do artigo 142 da Constituição Brasileira. Então, aí eu estou te dando uma dica. Nós temos uma ferramenta na própria instituição, a nossa Constituição foi muito bem elaborada, muito bem escrita. Durante vários anos, a nossa Constituição foi considerada uma das três melhores Constituições do mundo moderno. O problema é que, ao longo de algumas décadas, foram ocorrendo emendas constitucionais, mudanças, isso foi estragando a Constituição e interpretações. Hoje, a Constituição recebe o direcionamento de algumas pessoas. E algumas pessoas hoje querem tirar o artigo 142 da Constituição, dentre eles o Zé Zonuíno.